Naquela manhã fria de outono, Mercedes percorria as ruas estreitas de seu bairro, empurrando seu carrinho cheio de objetos recicláveis. O ar estava carregado com o cheiro de chuva recém-caída e as folhas molhadas grudavam-se às suas botas enquanto ela andava. A vida não tinha sido fácil para Mercedes desde que ficara viúva. Aos 70 anos, a reciclagem tornara-se sua única fonte de renda e cada dia era um novo desafio para sobreviver. Chegando a um conjunto de latas de lixo próximas a um parque, Mercedes começou a vasculhar com cuidado. Ela tinha um olhar aguçado para encontrar tesouros descartados que poderiam render alguns trocados. De repente, um som suave chamou sua atenção. Era um choro fraco, quase imperceptível. Mercedes parou, seu coração acelerando enquanto se voltava para localizar a origem do som. Lá, em uma das latas, coberto por jornais amassados, estava um bebê. Mercedes, apesar da surpresa e do susto inicial, aproximou-se lentamente. O bebê, uma menina pequena com cabelos finos e olhos grandes, chorava com uma força que desmentia seu tamanho frágil. Ao lado dela, Mercedes notou um pedaço de papel, dobrado e um pouco úmido. Com mãos trêmulas, ela o abriu e leu a mensagem rabiscada com pressa. Para quem encontrar minha pequena Lorena, não tenho mais condições de cuidar dela. Estou doente, sem dinheiro e sem família. Por favor, cuide dela. Ela é tudo que tenho. Marina. As palavras tocaram profundamente o coração de Mercedes. Olhando para a pequena Lorena, cujos soluços começavam a se acalmar, Mercedes sentiu uma onda de determinação. Não se preocupe, pequenina. Estou aqui agora, Mercedes murmurou, envolvendo a bebê em seu casaco para aquecê-la. Você está segura comigo. Levando Lorena para casa, Mercedes preparou um cantinho confortável para ela, usando travesseiros e uma manta velha. Enquanto observava Lorena adormecer, Mercedes sentiu uma mistura de preocupação e alegria. A vida acabara de lhe entregar uma grande responsabilidade, mas junto com ela, uma chance de redescobrir o amor e o propósito. Vamos enfrentar isso juntas, Lorena. Você trouxe luz para os meus dias cinzentos. Mercedes sussurrou, prometendo em seu coração cuidar da pequena com todo o amor que pudesse reunir. À medida que Lorena crescia, os desafios de Mercedes se tornavam cada vez mais evidentes. A idosa enfrentava uma rotina extenuante, iniciando seus dias antes do sol nascer para coletar recicláveis suficientes que lhes garantissem o sustento. Lorena, agora com três anos, começava a entender a simplicidade de sua vida, contrastando com as crianças vizinhas que frequentemente exibiam brinquedos novos e roupas coloridas. Um dia, enquanto Mercedes e Lorena passeavam pelo bairro, algumas das outras mães cochichavam ao vê-las passar. Lorena, percebendo os olhares, perguntou com inocência. Vovó, por que as pessoas olham tanto para nós? Mercedes, com um sorriso triste, acariciou os cabelos da menina. Eles estão apenas curiosos, querida. Não se preocupe com isso. Mas a curiosidade era muitas vezes crueldade velada. Mercedes ouvia os murmúrios sobre como uma mulher de sua idade poderia cuidar adequadamente de uma criança tão jovem. Ela deveria estar brincando com netos, não criando um bebê que encontrou no lixo, diziam alguns. Mercedes sentia o peso das palavras. Mas seu amor por Lorena era um antídoto poderoso contra a dor. Os recursos limitados eram outro desafio constante. A alimentação era muitas vezes escassa e Mercedes precisava ser criativa para que não lhes faltasse o necessário. Certa noite, enquanto preparava uma sopa rala, Lorena perguntou. Podemos ter bolo hoje, vovó? A pergunta inocente apertou o coração de Mercedes. Hoje não, meu amor, respondeu ela forçando um sorriso. Mas um dia, quem sabe? Apesar dessas dificuldades, o vínculo entre elas florescia. Nos momentos de brincadeira, quando Lorena ria ao ser levantada no ar, Mercedes esquecia das críticas e preocupações. Esses momentos eram seus tesouros, joias de pura alegria que ninguém poderia tirar delas. Numa tarde de verão, enquanto as duas regavam um pequeno jardim de vasos reciclados, Lorena olhou para Mercedes com admiração. Vovó, quando eu crescer, quero ser forte e gentil como você. Essas palavras, simples mas profundas, fortaleciam Mercedes. Ela sabia que, apesar de todas as adversidades, estava ensinando Lorena o valor da resiliência, da bondade e da perseverança. Juntas, enfrentavam o preconceito e a escassez, construindo uma vida onde o amor e a determinação eram a base de tudo. Sete anos tinham passado desde que Mercedes encontrou Lorena, e cada dia havia sido uma batalha contra as adversidades. Entretanto, a vida de ambas estava prestes a mudar de forma inesperada. Era uma manhã tranquila quando Mercedes estava no quintal, ajudando Lorena com sua lição de casa, quando um carro preto e brilhante parou em frente à sua modesta casa. O homem que desceu do carro era distinto, vestido em um terno impecável que contrastava vividamente com o ambiente simples do bairro. Mercedes olhou-o com cautela enquanto ele se aproximava com um semblante sério, mas gentil. Boa tarde, ele começou, olhando para Mercedes e depois para Lorena. Meu nome é Jonas. Sei que isto pode parecer um pouco inesperado, mas eu sou o avô paterno de Lorena. Mercedes sentiu seu coração apertar. As palavras de Jonas eram corteses, mas a revelação era um choque. Lorena, curiosa, aproximou-se, segurando a mão de Mercedes. Como você nos encontrou? Perguntou Mercedes, sua voz firme apesar do nervosismo. Jonas suspirou, um olhar de tristeza passando por seus olhos. Uma enfermeira que cuidou de minha filha Marina me contou sobre Lorena. Demorei a encontrar vocês. Mas aqui estou. Eu... Eu gostaria de fazer parte da vida dela, se você permitir. Mercedes olhou para Lorena, que estava silenciosamente avaliando o estranho que dizia ser seu avô. A menina parecia confusa, mas não assustada, o que deu a Mercedes a coragem de responder. Eu criei Lorena como minha própria filha, disse ela lentamente. Ela é tudo para mim. Como posso confiar que suas intenções são verdadeiras? Jonas acenou com a cabeça, compreendendo a hesitação dela. Eu não espero que confie em mim imediatamente, mas estou disposto a provar minha sinceridade. Quero apoiar Lorena, não apenas financeiramente, mas como um membro da família. Lorena, ouvindo isso, olhou para Mercedes buscando aprovação. Vovó, podemos dar uma chance para ele? Mercedes sentiu a sinceridade nas palavras de Jonas e viu a curiosidade nos olhos de Lorena. Ela sabia que negar a Lorena a chance de conhecer seu avô poderia ser algo que ela lamentaria no futuro. Podemos tentar, Mercedes finalmente disse, sua voz embargada pela emoção. Mas tudo a seu tempo, Lorena precisa se acostumar com você. Jonas sorriu aliviado. Isso é tudo que peço. Nos meses seguintes, Jonas fez várias visitas, cada vez trazendo algo pequeno para Lorena, seja um livro ou um brinquedo educativo. Ele compartilhava histórias sobre Marina, ajudando Lorena a construir uma imagem de sua mãe biológica. Gradualmente, uma nova rotina começou a se formar, tecendo Jonas na trama de suas vidas de uma maneira que respeitava os laços já estabelecidos por Mercedes e Lorena. Através dessa nova conexão, a vida de Mercedes foi infundida com uma camada inesperada de suporte, permitindo-lhe ver uma nova dimensão de família que ela nunca tinha considerado possível. À medida que o tempo passava, a relação entre Mercedes, Jonas e Lorena evoluía de cautelosa para a cooperativa. As visitas de Jonas tornaram-se mais frequentes, e ele era cada vez mais visto como uma presença enriquecedora na vida de Lorena, trazendo novas experiências e aprendizados para a menina. Numa tarde ensolarada, enquanto Mercedes e Jonas observavam Lorena brincar no quintal, Mercedes quebrou o silêncio que havia entre eles. Jonas, eu estava pensando, talvez pudéssemos criar um fundo para a educação de Lorena. Com seus recursos e minha dedicação, poderíamos garantir que ela tenha as melhores oportunidades. Jonas olhou para Mercedes, impressionado com sua previsão e cuidado. Isso é uma ideia excelente, Mercedes. Eu queria sugerir algo similar. Acho que também seria bom se envolvermos Lorena em algumas atividades extracurriculares. Poderia ajudar a desenvolver seus talentos e habilidades. Sim, isso seria maravilhoso, respondeu Mercedes com um sorriso. Ela sempre mostrou interesse por música. Talvez possamos encontrar um professor para ela. Conforme planejavam, Lorena correu até eles, seus olhos brilhando com a excitação infantil. Vovó, vovô Jonas, vocês viram o que eu fiz? Ela segurava uma pequena flor, cuidadosamente colhida do jardim. Está linda, querida, Jonas respondeu, genuinamente tocado pelo uso do termo vovô. Era um sinal de aceitação que ele valorizava profundamente. Inspirados pelo entusiasmo de Lorena, Mercedes e Jonas continuaram a elaborar um plano de vida que incluía não apenas a educação, mas também a saúde e o bem-estar emocional de Lorena. Eles estabeleceram um calendário para que Jonas estivesse presente em eventos importantes como apresentações na escola e consultas médicas, garantindo que Lorena sempre tivesse apoio. Numa reunião familiar para discutir esses planos, Lorena expressou sua alegria. Eu gosto quando estamos todos juntos assim, disse ela sorrindo para Mercedes e Jonas. Mercedes sentiu uma onda de gratidão e realização. Nós também, querida, estamos construindo algo muito especial aqui, disse ela, olhando para Jonas, que a sentiu em concordância. Este novo arranjo não apenas solidificou o suporte para Lorena, mas também fortaleceu o vínculo entre Mercedes e Jonas. Eles encontraram um respeito mútuo e uma amizade que emergiram das profundezas de seu amor compartilhado por Lorena. Com o tempo, a vida de todos se enriqueceu, tecida com os fios de uma família unida pelo compromisso e pela cooperação. Ao longo dos anos, a vida de Mercedes foi transformada de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Lorena, agora uma garota vibrante e curiosa de 10 anos, era a fonte de uma alegria e renovação que preenchiam cada canto da existência de Mercedes. As risadas e o entusiasmo da menina eram contagiantes, fazendo com que Mercedes muitas vezes se esquecesse das dores e do cansaço que acompanhavam a idade avançada. Em uma tarde ensolarada, enquanto Mercedes observava Lorena correndo pelo jardim com um novo amigo de escola, ela compartilhou um momento de reflexão com Jonas, que se tornara um companheiro constante e confiável. — Sabe, Jonas, eu nunca pensei que minha velhice seria assim — disse Mercedes, um sorriso sereno em seus lábios. Lorena me trouxe de volta uma parte da minha juventude que eu pensava ter perdido para sempre. Jonas, sentado ao seu lado no banco do jardim, assentiu, compreendendo profundamente aquelas palavras. — Ela tem esse efeito sobre nós, não é? Lorena nos faz querer viver mais intensamente, aproveitar cada momento ao máximo. Lorena, percebendo que estava sendo observada, correu até eles com uma energia que parecia inesgotável. — Vovó, vovô, venham ver o que eu fiz — ela exclamou, puxando cada um pela mão com entusiasmo. Eles se levantaram e seguiram Lorena até uma pequena horta que ela começara a cultivar. — Olhem, os tomates estão crescendo — disse ela, orgulhosa de seu trabalho. Mercedes riu, sua risada misturando-se com o vento. — Isso é maravilhoso, querida. Você realmente tem o dom para isso. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, a família se sentou junta no jardim. Mercedes olhou para Jonas e Lorena, sentindo uma gratidão imensa. — Nós construímos algo muito especial aqui — ela disse, sua voz cheia de emoção. — Não apenas uma família, mas um lar cheio de amor e aprendizado. Jonas colocou um braço ao redor dos ombros de Mercedes. — E nós temos muito o que agradecer a você, Mercedes. Você nos uniu de uma forma que nunca imaginei ser possível. Conforme a noite caía, eles compartilhavam histórias e planejavam o futuro, sabendo que cada novo dia trazia consigo a promessa de mais alegria e descobertas. O vínculo entre eles era uma tapeçaria rica de experiências compartilhadas e lições aprendidas, tecida com fios de desafios superados e felicidade encontrada. Para Mercedes, cada momento era um tesouro, um lembrete de que a vida sempre pode surpreender e rejuvenescer, mesmo quando parece que todos os capítulos já foram escritos. — Gostou da emocionante jornada de Mercedes e Lorena? Deixe seu like, comente suas impressões e se inscreva para mais histórias inspiradoras como esta. Sua participação ajuda a compartilhar amor e superação. Não perca nenhum capítulo dessa bela história de vida. — Gostou da emocionante jornada de vida.